Oi meus amores, tudo bem com vocês? Feliz tática para todos vocês, tá? Antes de assistir esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu joinha, tá? E beijo para vocês. A gente aqui mostra para vocês essa planta que eu comprei da Shen. Comprei essa aqui. Comprei essa pimentinha aqui, ó. Essa é uma coisinha mais linda, eu comprei também. Também foi da Shen. Esses outros dois também foi da Shen, também. Tanto esse aqui, que é uma babosa. Quanto esse aqui também, é uma babosa, agora é diferente. Tem uma madeirinha, ó. Amei essa planta. E queria falar para vocês também, sobre meu espaço. Aqui também o certificado. De o Angel. A expositor de esmalte. Olha as minhas coisas que eu trabalho. Tá aqui, ó. A cabine, um espirador de pó, motor, outra cabine. Meus pincéis. Faltam as duas cadeiras ainda que eu vou pegar. Espero que vocês tenham gostado. Estava fazendo a preparação desses certificados. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. A semana tem vídeo pra vocês, sandália, tá? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Feliz Páscoa pra todo mundo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, tá? Pra ajudar no canal. Tchau, meus amores.